Um homem encontrou um velho baú escondido na casa do seu avô e o que tinha dentro fez cair em lágrimas, confira! Mas antes já clica no joinha e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo! O baú ficou escondido na garagem do seu avô durante décadas. Seu avô John nunca tinha contado a ninguém sobre ele, nem sobre o seu conteúdo. E quando finalmente foi aberto, tudo em seu interior estava em perfeitas condições. Ninguém poderia ter imaginado o que seria encontrado. Dentro do baú haviam documentos, escritos e objetos. Mas o mais impressionante era uma carta que o homem encontrou no fundo do baú. As primeiras coisas que ele encontrou foi um caderno de anotações. Em seguida, encontrou um tubo com o nome Elixir Licozone, um remédio caseiro que prometia curar qualquer doença. Ele também encontrou três incríveis sacos de couro macio e em muito bom estado quando se considera a idade deles. Havia alguns potes, óculos de sol e óculos para leitura e até mesmo um óculos para leitura de tinta invisível. Também foram encontrados vários livros antigos, com pelo menos um século, muito bem conservados. Neste livro antigo foi adicionado corantes na lateral das páginas e virou uma verdadeira obra de arte. Esse é um livro maçônico de quase dois séculos. Já este livro contém regras e símbolos maçons. Este anel de ouro 18 quilates é dado aos membros do rito escocês. Dentro do anel, há uma frase em latim que diz O que a virtude une, a morte não separa. E um lindo cartão de Natal da filha para o pai. No fundo do baú, ele encontrou algo que parecia ter o maior valor para o seu avô. Era a primeira carta que John havia recebido de Mary, sua esposa, primeira e única namorada. O homem ficou emocionado ao ver a carta que sua avó havia escrito ainda quando era uma adolescente. Em alguns trechos, ela dizia que John foi a melhor coisa que havia acontecido em sua vida e que tinha certeza que os dois viveriam a vida juntos. E foi exatamente isso que aconteceu. Os dois nunca se separaram até o final de suas vidas. Mary faleceu aos 89 anos e John faleceu duas horas depois com 91 anos. O homem caiu em lágrimas ao terminar de ler a carta e decidiu compartilhar a história em suas redes sociais, onde teve milhares de comentários. Agora queremos saber a sua opinião sobre essa história. Então deixe o seu comentário, o seu joinha e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!